Seção 4ª. Dos Juízes de Primeiro Grau. Artigo 98. A Lei de Organização Judiciária, discriminará a competência territorial e material dos juízes de primeiro grau, segundo um sistema de comarcas e varas, que garanta eficiência na prestação jurisdicional. § 1º. A Lei disporá sobre os requisitos para a criação, extinção e classificação de comarcas, estabelecendo critérios uniformes, levando em conta. Inciso 1º. A extensão territorial, segundo número de habitantes, terceiro número de eleitores, quarto a receita tributária, vê o movimento forense. § 2º. Anualmente, o Tribunal de Justiça, verificará a existência dos requisitos mínimos para a criação de novas comarcas ou varas e proporá, as alterações que se fizerem necessárias. Artigo 99. As comarcas poderão ser constituídas de um, ou mais municípios, designando-lhes o Tribunal de Justiça respectiva sede. Artigo 100. Na região metropolitana, nas aglomerações urbanas e microrregiões, ainda que todos os municípios integrantes, sejam dotados de serviços judiciários instalados, poderão ser criadas comarcas regionais, definindo-lhes o Tribunal de Justiça a sede respectiva. Artigo 101. Na sede de cada município, que dispuser de serviços judiciários, haverá um ou mais tribunais do júri, com a organização e as atribuições estabelecidas em lei. Artigo 102. Os juizados especiais terão composição e competência definidos em lei. § 1º. A lei disporá sobre a forma de eleição e de investidura dos juízes leigos. § 2º. A lei definirá os órgãos competentes para julgar os recursos, podendo atribuí-los à turma de juízes de primeiro grau. § 3º. O Tribunal de Justiça, expedirá a resolução regulamentando a organização dos órgãos, a que se refere este artigo. Artigo 103. A lei disporá sobre a criação de juizados de paz, para a celebração de casamentos, e para o exercício de atribuições conciliatórias. § 1º. Outras funções, sem caráter jurisdicional, poderão ser atribuídas ao juiz de paz. § 2º. O juiz de paz e seu suplente serão escolhidos mediante eleição e o titular, remunerado na forma da lei. Seção 5ª. Da Justiça Militar. Artigo 104. A Justiça Militar, organizada com observância dos preceitos da Constituição Federal, terá como órgãos de primeiro grau os Conselhos de Justiça, e como órgão de segundo grau o Tribunal Militar do Estado. § 2º. A escolha dos juízes militares, será feita dentre coronéis da ativa pertencentes ao quadro de oficiais da Brigada Militar, ou do Corpo de Bombeiros Militar. § 4º. A estrutura dos órgãos da Justiça Militar, as atribuições de seus membros, e a carreira de juiz auditor, serão estabelecidas na Lei de Organização Judiciária, de iniciativa do Tribunal de Justiça. § 5º. Os juízes do Tribunal Militar do Estado terão vencimento, vantagens, direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos iguais aos desembargadores do Tribunal de Justiça. § 5º. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os servidores militares estaduais nos crimes militares definidos em lei. § 6º. Compete ao Tribunal Militar do Estado, além das matérias definidas nesta Constituição, julgar os recursos dos Conselhos de Justiça Militar, e ainda. § 6º. Prover, na forma da lei, por ato do Presidente, os cargos de juiz auditor, e os dos servidores vinculados à Justiça Militar, segundo decidir sobre a perda do posto, e da patente dos oficiais, e da graduação das praças, na forma da lei, terceiro exercer outras atribuições definidas em lei. § 7º. Obrigado.